Entenda a disputa territorial entre Piauí e Ceará na justiça, sendo que os dois estados estão há mais de 300 anos em disputas territoriais e que pode haver uma conclusão do caso nesse ano de 2024, sendo que o Piauí está reivindicando terras que envolvem 13 municípios cearense e que abrange 3 mil quilômetros quadrados do território do Ceará. Mas apesar de ter mais de 300 anos dessa disputa, só foi no ano de 2011 que o estado do Piauí entrou com uma ação no STF reivindicando o território. Mas caso a decisão seja a favor do Piauí, o Ceará não perderá nenhum município, mas sim parte do território que envolve 13 municípios cearenses. E sendo que o município do Ceará que pode perder mais parte do território é Poranga, com 66% de área do município, sendo que as outras cidades com grande perda de terras é Croatá, com 32% de área, Guaraciaba do Norte, com 21%, Carnalbao, com 18%, Crateus, com 8% e entre outros restantes dos 13 municípios que também podem perder espaço de área territorial, como o município de Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara e Biapina, São Benedito, Ipueiras e Ipaporanga. E que nessas áreas disputadas possui diversas localidades administradas pelo Ceará, como 42 escolas, 12 unidades de saúde, 121 imóveis rurais certificados pelo INCRA e mais de mil estabelecimentos agropecuários, além de estradas, infraestruturas viárias e estações elétricas que fazem parte da administração da região cearense. E que são cerca de 25 mil pessoas que vivem na região-alvo de disputa de terras no Ceará, que pode se tornar Piauíenses, além de mudança do nome do endereço caso Piauí vença a decisão. E também na região de disputa se destaca pelo alto potencial de geração de energia eólica e energia solar, e que na área possui cerca de 291 torres eólicas em funcionamento, e que estão licenciadas pelo Ceará. E sendo que na região ainda possui atividades de turismo, que é marcada pelas incríveis belezas naturais que ficam em plena Serra da Ibiapaba. E atualmente esse processo de disputa de território na Justiça está em fase de estudo e perícia, comandada pelo Serviço de Cartografia do Exército Brasileiro, e também pelo Departamento de Ciência e Tecnologia. E que a decisão sobre a disputa do território será constituída pelo STF, com base na análise feita pelo estudo do Exército Brasileiro. E que apesar de toda disputa, o Estado do Ceará argumenta a dimensão cultural e a de pertencimento da população com o Estado do Ceará. Além de que a maioria da população da área que está em litígio buscou os serviços públicos do Estado cearense. E já o Piauí apresenta os vários documentos que comprovam o pertencimento das áreas disputadas com o Estado do Ceará. Além de alegar que o mapa do Piauí foi feito vários anos antes do que o mapa do Ceará. E isso é um pouco dessa longa disputa por território envolvendo o Piauí e o Ceará. E isso é um pouco dessa longa disputa por território envolvendo o Piauí e o Piauí.